Fala aí galera, beleza? Galera vamos falar um pouco aqui de telhado, ó, tá vendo? Quer ter um telhadão bonito desse aí, ó, ó, show de bola hein galera, ó, galera é o seguinte, é, a pessoa vai lá, faz a casa, fica coisa mais bonita e não pinta o telhado, né, aí vai falar assim, ah, mas pra que que eu vou pintar telhado se o meu telhado é escondido? Vai pra você dar vida na sua telha, tá? Então, você tem que deixar o seu telhado aí pintadinho, bonito, que daí impermeabilizado, esse aqui era um telhado, pessoal, que tava dando vazamento, filtração, sujeira, a água não corria direito, muito limo, tinha muito limo na telha, tá? Aí a gente fez o que? A gente fez uma correção, corrigiu tudo primeiro, depois a gente fez uma pintura, agora eu vou virar aqui e vou dar uma geral aqui pra você nas outras partes, beleza? Vamos lá! Aí galera, ó, a parte do telhado embutido, ó, tem essa parte aqui que é mais baixa, ó, tá vendo? Onde fica a parte do, aqui da onde esquenta a parte da água quente, ó, tudo pintadinho, ó, O telhadão ficou show de bola, tá? Foi dado três mãos, pessoal, de tinta, agora já já eu apresento pra vocês aí o, a tinta que a gente usou aqui, ó, mãe Beleza? Show, né? Aí fala assim, mas pra que que eu vou tá pintando o telhado se o meu telhado tá escondido? Ah, você vai pintar o telhado simplesmente pra quê? Pra ele ter uma vida útil, melhor, tá? Aí você tá lá embaixo, teu gesso, coisa mais linda, tua lajinha, coisa mais linda, cheio de iluminação, aí dá uma filtração aqui que nem tava dando, Molha tudo seu gesso, molha tudo sua massa corrida, aí fica a coisa mais feita, aí fala, poxa, por que que eu não fui lá de um trato no telhado, né? Aí já é tarde, né? Então, já vem, já dá um trato no seu telhado aí, antes de você fazer a pintura. Então, o que que a gente fez? A gente fez um trabalho aqui, tá? É, ó, aqui é outra parte aqui, ó, da casa aqui, pessoal, ó, como é que tá ficando show? Eu vou deixar linkado aqui, ó, onde eu fiz umas correções aqui, nesse telhado aqui, tá? Eu vou deixar linkado aí pra vocês, dá uma olhada, primeiro link aí, eu vou deixar, ó, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, eu tava aplicando esse produto aqui, ó, beleza? O SOS Telhas, tá? É, pra reparos aí, furos, trincas, é um produto que ele já vem aqui com, ele já vem aqui, ó, na cor cerâmica, tá? Já com essa cor aqui que você está vendo, já pra não mudar muito seu telhado, e tem na cor cinza também, beleza, ó? O SOS Telha é um produto elastimérico, tá? Resistente a raios solares, beleza, ó? É, resistente a água, resistente a raios solares, é, Telha, ó, SOS Telha, fita líquida, tá? É, eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição, embaixo, aqui no vídeo, o primeiro link da descrição aqui que eu vou deixar, vou deixar aí o site do SOS Telhas, tá? Que é o que você vai corrigir primeiro todos os trincos, os furos, trincos, tá? E depois você vai entrar com o Pro Telha, tá? Pro Telha é o que? É essa tinta aqui que você está vendo aí, ó, pessoal, show de bola aí, bacana, hein? Eu não filmei essa parte aqui, mas eu vou deixar aqui, linkado, três vídeos pra vocês, primeiro, como vai lavar a telha, preparar, tá? Você vai fazer uma preparação na telha, tudinho, primeiro, depois vocês vão aplicar esse aqui, ó, tá? Vai corrigir todos os trincos, furos, se tiver, é, parafuso com problema, vocês vão fazer um, eu vou estar mostrando aí no link, tá? Então você vai lavar, depois você vai corrigir com essa telha, depois você vai dar três mãos aqui, ó, do Pro Telha, pessoal, ó, tá? Ó, o Pro Telha, ele é pra qualquer tipo de telhas, tá, ó, qualquer tipo, cimento, é de zinco, cerâmica, fibra e cimento, beleza, galera? Ele é um produto que vai, ele vai fazer o seguinte, ele vai pintar o seu telhado, dar essa aparência linda aqui, ó, tá vendo, ó, e vai impermeabilizar ele, tá? Ele é um impermeabilizante, tá? Ó, antifungo, beleza? É, pra todos os tipos de telha, um impermeabilizante ecologicamente correto, ó, sela, elimina micro-fissura, protege, ó, aqui, ó, é muita, é, o produto é muito top mesmo, pessoal, ó. A gente tá usando ele aí, tá? Nas obras da gente aí, o Pro Telha, e tá usando aqui o SOS Telhas, tá? Se você quiser pintar o seu telhado fibra e cimento, e não quiser o, nessa cor vermelha aqui, ó, tá, cerâmica, você pode usar o branco, que a gente tem o branco, e tem o incolor, tá? Se você não quiser mudar, lava o seu telhado bem lavado, aí você vai pintar ele, ele vai ficar impermeabilizado, vai tirar tudo aquele limo que tem aqui, pra não tá voltando. Então, seu telhado pintadinho, ó, você pensa bem, ó, a água vai bater, vai correr legalzinho. E outra coisa, esse, essa pintura aqui, pessoal, ela ajuda a não passar o raio, tá? Elimina a quentura, o calor, tá? Ela ajuda a eliminar o calor, pra não passar pra dentro da sua casa. Então, se você tá aí com problema de vazamento no seu telhado, tá? Seu telhado tá feio, então você lava aí, eu vou deixar o link, tá? E como que eu lavei, eu vou deixar o link da correção do SOS Telha, e vou deixar o link da pintura do Pro Telha, beleza, galera? Então, é isso aí. Então, é isso aí, ó. Pro Telha no seu telhado aí, tá? Você vai resolver aí, o seu telhado vai ficar impermeabilizado, vai ficar, é... Vai ser um térmico, né? Vai eliminar muita caloria dentro da sua casa, e vai ficar bonito, térmico e impermeabilizado, pra não dar vazamento, beleza? E aqui, antes de tudo, corrija, trincas, tudo, ó, tá aqui, tá? E depois você entra com o Pro Telha aí, beleza? Falou, galera, vou deixar linkado aí, o site dos produtos aí, pra vocês entrarem. E na hora que vocês forem fazer a compra aí, o código PELIGO INCONÇÕES, beleza? É isso aí, galera. Fica todo mundo com Deus. E, ó, eu quero ver se é alterado desse jeito aí, ó. Beleza? Tchau, tchau.